Então vamos lá? Exercício número 4. Você tem dois blocos, um de 5 kg, outro de 15 kg, que estão sujeitos a duas forças horizontais, F1 e F2. F1 é mais intensa do que F2, e eles passam a acelerar apoiados num plano horizontal sem atrito. Eu quero saber qual o módulo da aceleração dos blocos e qual é a intensidade da força de contato entre eles. Bom, como nós temos as massas dos blocos e as forças que agem nos blocos, nós podemos, as forças F1 e F2, nós podemos calcular a aceleração do sistema formado pelos blocos A e B. Então nós vamos entender que esses dois blocos correspondem a um bloco apenas de 5 mais 15 kg, 20 kg, sujeito a duas forças opostas, 40 N e 10 N. Bom, como é que se calcula a resultante dessas forças? Bem, a gente faz assim, então você tem a força F1 horizontal para a direita, que será somada com a força F2 horizontal para a esquerda. Somar vetores significa colocar a origem de um na extremidade do outro pela regra da poligonal. E finalmente nós temos a resultante. A resultante, então, é o vetor que tem origem na origem do primeiro vetor posicionado, extremidade na extremidade do último vetor posicionado. Ok? Nada demais. Ou seja, geometricamente, nós temos o seguinte. Aqui nós temos a força F1 de 40 N, aqui a força F2 de 10 N e aqui a resultante, que é a massa do sistema vezes a aceleração. Então nós vamos fazer assim, olha. A massa do sistema vezes a aceleração do sistema é igual ao tamanho do F1 menos o tamanho do F2. Estou somando vetores, hein? Então a massa do sistema seria de quanto? 5 mais 15. Então eu vou colocar aqui, ó. 5 mais 15. Ok? Vezes a aceleração é igual a 40 menos 10. Então nós vamos ter aqui, 20 vezes a aceleração é igual a 30. 40 menos 10. Então a aceleração em módulo do sistema vai ser 30 dividido por 20, que é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui nós já garantimos, né? Agora vamos calcular a força de contato entre os blocos. Aí não tem jeito, eu vou ter que desmembrar o sistema. Ok? Olha só. Você tem o bloco A. Vou colocar aqui o bloco A. Você tem aqui o bloco A. E o bloco B. Ok? Bloco A e bloco B. Aqui A e B. Então você tem. No bloco A, você tem a ação da força externa F1. Então alguém aplica uma força F1 no bloco A. O bloco A aplica uma força F1 na mesma direção e sentido oposto em alguém. Tá? Então você já tem aqui uma força. O bloco A, por sua vez, empurra o bloco B. Essa é a força que nós queremos determinar, né? A força de contato entre os blocos. Então você tem aí a força Fzinho. De contato entre A e B. Se A empurra B, claro, B empurra A ação e reação. Essas forças têm a mesma direção. Se os opostos têm a mesma intensidade. Vamos chamar essa força de Fzinho. Ok? Fzinho. E você tem a ação de uma outra força sobre o bloco B, que é a força F2. Tá lá, a força F2. Ok? A força F2. Tá aqui. Alguém aplica uma força F2 em B. B aplica uma força F2 em alguém. Ok? Mas o que você sabe? É que ambos os blocos têm aceleração para a direita. Já calculada, né? Ambos os blocos aceleram para a direita. Então aqui tem a aceleração dos blocos. Pessoal, e daí? E daí que você vai aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos blocos? Não é? E a partir daí, calcular o quê? A força Fzinho. Então você pode usar tanto o bloco A como o bloco B. Então, por exemplo, se você usar o bloco A, como é que vai ficar? Você tem a força F1 sobre o bloco A. Não é? Vou colocar aqui em vermelho, como está lá. E a força Fzinho. Então eu estou somando vetores, olha. Sobre o bloco A. Então, finalmente você tem a resultante das forças ligando a origem do primeiro com a extremidade do último. Então eu estou pensando aqui no bloco A. Pessoal, e se eu pensar no bloco B? Tanto faz. Vai dar na mesma. Desde que você aplique corretamente a soma de vetores, né? Então vai ficar assim. F1 aqui, Fzinho e aqui a massa do bloco A vezes a aceleração. Ok? Então vai ficar assim. Aplicando a segunda lei de Newton no bloco A, para essas forças horizontais, nós vamos ter que massa de A vezes a aceleração é igual a F1 menos Fzinho. Então a massa de A vale quanto? Vamos ver. Massa de A vale, de acordo com o texto, 5 kg. Então vai ficar 5 vezes a aceleração que nós calculamos, que é 1,5, igual a F1, que é de intensidade 40 N. Então Fzinho vai ser 40 N menos 5 vezes 1,5, que é 7,5. Então Fzinho, a força de contato, vai dar quanto? 32,5 N. Ok? Isso vai nos levar a que alternativa? Vamos ver lá? Então aceleração 1,5 e força de 32,5 N. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Ok? Lembre-se que se você aplicar a segunda lei de Newton no bloco B, dá na mesma. Vamos aplicar? Só para você perceber. Olha aqui. No bloco B ficaria assim. Não vou desenhar os vetores. Só vou aplicar direto. Massa de B vezes a aceleração é igual. Olha lá. Duas forças opostas, Fzinho e F2. Então Fzinho menos F2. Fzinho é maior que F2 porque a resultante tem que estar na mesma direção em sentido da aceleração. No caso, para a direita. E aí, dá na mesma. Massa de B vale... Se a massa de A é 5, a massa de B vale 15, não é? Vezes a aceleração que nós calculamos, que é 1,5. É igual a Fzinho menos F2. E o F2 vale quanto? O F2 vale... 10 N. Ok? 10 N. Tá lá. Então nós vamos ter que Fzinho vale 32,5. Só fazer a continha, você encontra o mesmo valor. Tá? É isso aí. Até a próxima. Tchau.